Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e que neste dia Deus possa estar te visitando para cuidar de você e da sua família. O Senhor vai te proteger e te guardar porque você o está buscando em oração. E ele é fiel a todo aquele que o teme e que o procura de todo o coração. E eu quero hoje te entregar uma frase muito poderosa. Uma das minhas frases preferidas da Bíblia. Para você meditar nela em todos os momentos difíceis da sua caminhada. Tudo posso naquele que me fortalece. Esta é a nossa frase da vitória hoje. E eu quero que você guarde ela com muito carinho e repita a todo momento. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque somos fracos e pecadores, mas a força de Deus é que nos move e nos faz gigantes para enfrentarmos todas as lutas e batalhas de pé e saímos vencedores na força de Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Então hoje, meu amado e minha amada, quando você sentir as suas forças esgotarem, lembre-se que você tudo pode naquele que te fortalece. A tua força vem de Deus e é Ele quem te sustenta e que te faz vencer. Se está difícil, tudo posso naquele que me fortalece. Se está com problemas, tudo posso naquele que me fortalece. Fale essas palavras com fé e descanse aos pés do Senhor. Hoje é sexta-feira, dia 11 de junho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos neste dia que começa, porque o Senhor é bondoso conosco e a Tua força é o que nos move e que nos fortalece. Que neste dia o Senhor nos conceda o Teu amor e a Tua paz, para que tudo caminhe na Sua mais perfeita harmonia. Pedimos a Ti, Pai querido, que nos auxilie a resistir às tentações e a ficar longe de pessoas destrutivas e maldosas. Traga no Senhor o livramento de toda obra do inimigo, de toda inveja, todo ódio lançado contra nós, de todo acidente, balas perdidas, assaltos, laços de morte e de todo ataque do mal. Repreende, Senhor, o Espírito devorador, aquele que vem para acabar com tudo o que o Senhor construiu na nossa vida. Afasta-nos das pessoas negativas, aquelas que tentam tirar a nossa alegria de viver. Queremos, meu Pai, ser merecedores das Tuas promessas. Então perdoa as nossas falhas e as nossas transgressões. Desejamos mais de Ti neste dia, Senhor, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, que nós possamos ser humildes e sinceros de todo o coração quando orarmos e buscarmos a Tua presença. Que nenhuma soberba ou sentimento de superioridade atrapalhe a nossa comunhão contigo. que o nosso clamor venha de encontro a Ti, meu Deus, e revele a nossa verdadeira identidade, sem máscaras e sem medo. Que o Teu poder nos proteja de todo ataque do inimigo, de toda armadilha do mal, de todo trabalho, de feitiço, de bruxaria e de magia das trevas. Que a Tua destra nos livre, Senhor, de toda seta venenosa de ódio e flecha inflamada de inveja e de toda investida do mal. Que a Tua voz ordene a destruição de toda cilada do maligno e de toda energia destrutiva que queira atrapalhar os Teus propósitos de se realizarem em nós. Não permita, Senhor, que Satanás toque na nossa vida e que destrua tudo aquilo que foi dado por Ti. Mas restitui, Senhor, tudo o que foi tirado de nós. Reconstrói os nossos sonhos, restaure os nossos projetos, fortalece os nossos planos, restabelece a nossa vida financeira e profissional. Traga um emprego, Senhor, aumenta a nossa renda, concede o sucesso em tudo o que tocar nos nossas mãos e traga a Tua abundância, meu Pai, para a nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor. nada me faltará, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 86, versículo 1 e diz assim Incliemos teus ouvidos ao Senhor e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser ouvidos por Ti e receber a Tua ajuda para tudo que somos pobres e necessitados. Somos pobres, Senhor, e necessitados da Tua luz. Somos pobres do Teu amor e necessitados do Teu cuidado por nós. Somos pobres da Tua sabedoria, meu Pai, e precisamos ser guiados para os Teus bons para os Teus bons caminhos. Somos pobres da Tua bondade, meu Deus, e necessitados da Tua graça em nossas vidas. Mas queremos ser cheios, Senhor, de humildade e Te pedir que nos abençoe e que nos faça enxergar todas as Tuas maravilhas. e desejamos ser ricos, meu Pai, de toda Tua glória e poder. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as Suas penas e debaixo das Suas asas te confiarás. A Sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará-te. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. E eles Te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com Teu pé em pedra. pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu lhe trarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a Ti para que entre com a Sua providência na vida deste irmão e desta irmã que ora aqui comigo. Que a Tua misericórdia venha sobre ela e perdoe todos os seus pecados e transgressões. Que nenhum mal chegue perto da Sua vida, da Sua casa e da Sua família. E que todo o poder das trevas parta agora em retirada em nome de Jesus. que hoje o Senhor vá na Sua frente abrindo todas as portas e caminhos que estão trancados e liberando tudo que está impedindo as Tuas bênçãos de se realizarem em Sua vida. Entra na Tua casa, meu Pai, e coloca a Tua unção sobre cada pessoa e constrói os casamentos que se acabaram. Refaz os laços familiares, fortalece os filhos e afasta eles dos vícios, das drogas e das más companhias. Traga o discernimento, Senhor, e a determinação para seguir os Teus passos e buscar sempre a Tua verdade e a Tua justiça. Pedimos a Ti, meu Pai, que ordene o Teu exército de anjos para nos guardarem durante este dia, para que possamos fazer a Tua vontade e alcançarmos a Tua abençoada vitória. Agradecemos a Ti, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. Música